O homem foi preso a cometer o crime de violência doméstica. Por meio de uma denúncia, os militares foram até o local e abordaram o denunciado na porta da casa da companheira. Buscas foram realizadas dentro do imóvel e uma pistola foi apreendida. Essa que aparece na imagem aí, né? Os dois foram levados ao hospital para receber atendimento médico. O homem foi conduzido para a delegacia. O homem comete violência doméstica e está com a arma. Se a arma estiver irregular, sem registro, leva. Vai responder ao processo, enrola a vida toda. E a gente está aqui, mês após mês, ano após ano, falando dessa violência contra a mulher. E tem que acabar, né? Uma hora tem que acabar, não tem? É.